o salve salve galera e aí vamos falar aqui né de né vamos falar aqui eu sou Paulo né falar que é que o tantã né aquela aeroboça falou a merda lá do japão de agora a aeroboça a aeroboça olímpica chegou hoje né aqui no brasil chegou hoje vamos falar né aí o técnico o técnico não é o técnico sabe o que vai fazer vai conversar com ele falar sobre isso que que ele falou que o São Paulo tá devido para ele né ele se acha o maior né o maior que a instituição São Paulo futebol clube ele não é tá tu é tá e ele não é e ele se acha o que para ficar falando isso do São Paulo tá ele se achou que para ficar falando isso do São Paulo tá é e é o repórter perguntou né agora esqueci o nome do repórter o jornalista falou uma coisa uma pergunta boa né sobre e sobre e o pole a polêmica dele contra contra o São Paulo com São Paulo e vamos ver né aí o resto só falou o resto dos jornalistas já já falaram perda né esses também são outros são os rivais né é só o único o o primeiro né jornalista que falou e perguntou fez uma pergunta boa eu não lembro mais tá é mais é e o tentando aí a aeroboça aeroboça olímpica tá de volta do Brasil né e eu quero ver né eu quero ver né e eu quero ver tá e que não tem clima com esse cara jogando do São Paulo ele merece tá Ele não merece a camisa que veste, não merece, não merece, não merece a camisa que veste, porque ele foi que havia lá, outros times da Europa, não é, outros times da Europa lá, como Mersi, Mersi, Neymar e outros, não é? Porque eram jogadores bons também, e ainda melhor isso que ele, e como no São Paulo não tem, para falar a verdade, ele está se achando, esse Daniel Alves está se achando, está se achando. O que ele pensa que é para falar asdeira e agora se finge de entendido aqui, quando chegou no Brasil aqui, se finge de entendido, né? Ou ele é burro ou se finge de desentendido, né? Eu não vou passar pano para essa tanta olímpica, né? As bochechas vermelhas que passam, né? Que é passar pano, né? A sorte dele, né? Que ainda não tem torcida na arquibancada, tá? Porque se não, ele ia levar pedrada, tá? Com certeza. Tá? Daniel Alves ia levar pedrada, tá? Com certeza ia fazer isso. Tá? Com certeza. Tá? Bom, e é isso, galera. Esse foi o vídeo aí, né? Vamos ver o que pode acontecer. Por bem, Daniel Alves já não vestia mais a camisa do São Paulo, tá? Na minha opinião, Daniel Alves já não vestia mais a camisa do São Paulo, tá bom? Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. É isso, tá? É isso. Bom, falando do jogo aqui de amanhã, né? Entre São Paulo e Palmeiras, na Libertadores, né? Pelo... Vai ser transmitido pelo SBT, né? E... É... Passei o árbitro... Estrangeiro, né? O que vocês acham e até o próximo vídeo. Falou e até mais. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau.